Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Ana Vaga Porque se está com a Ana Vaga, mano Miguel Fala no canal certo É isso aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desde já quero convidar todos vocês a deixarem o like de vocês aí no vídeo Pra nos ajudar na divulgação, beleza? E também se você é novo, tá chegando agora, a primeira vez que você tá assistindo um vídeo nosso Deixa eu te dizer uma coisa, se inscreve aí no nosso canal, beleza? E ativa as notificações pra que você não perca nenhum vídeo Sininho, sininho É, notificação, sininho cara Poxa É o seguinte gente, por que a gente tá fazendo isso aqui hoje? Galera, é o seguinte Vamos lá Hoje a gente quer trazer pra vocês Algo que foi pedido aí pelo Lord Gamer, se eu não tô enganado Pelo ex-ninja também E o pessoal também já tinha falado antes pra gente voltar E eu também E a gente vai voltar a trazer Pokémon TCG É o Pokémon TCG galera, é isso aí E hoje a gente vai trazer um Pokémon TCG TCG mais de modo diferente Por quê? Porque eu comprei galera aqui dois decks muito legais já da nova coleção Que é o... Sol e Lua Sol e Lua, né? Eu comprei o deck rugido, ardente e o deck sombra florestal Comprei esses decks aqui galera E eu vou mostrar pra vocês Fazer um unboxing desses dois decks É, e também mostrar pra vocês como que passa eles galera Lá pra o Pokémon TCG online, beleza? Então hoje vocês vão ver E vão me ver aí também Jogar uma partidinha Eu vou mostrar pra vocês todas as novidades que tem no jogo online É... Do Pokémon TCG Que mudou, cara E ficou muito bom Pelo menos na parte de ganhar os prêmios Então pode aguardar aí Que se vocês gostarem galera Eu tenho certeza que vai ser Vai tá de volta aí Pokémon TCG no canal Não é isso mano Miguel? Isso aí galera, Pokémon Pessoal, é o seguinte A gente tem uma meta de 20 likes aí nesse vídeo E também de 100 visualizações galera Então a gente tá chegando a 5 mil inscritos Então dá pra gente chegar aí tranquilo, beleza? Então ajuda a gente aí por favor Divulga pra toda a galera aí E vamos bater essa meta de like, beleza? Vamos fazer agora o unboxing dos nossos decks que eu comprei Cara, isso é caro pra caramba, velho Foi 50 conto cada um aí 100 reais aqui, ó E o canal não me rende nada Só isso aqui pra dar pra vocês Caraca, velho Poxa Então vamos lá galera Vamos lá pro unboxing, beleza? Bom galera, estamos aqui com o nosso deck Vamos tentar fazer um unboxing bem legal aqui pra vocês Vamos mostrar É o meu Esse aqui foi o Mano Miguel, tá? Eu comprei dois pra gente brincar com o Mano Miguel, tá? Eu sempre brinquei com o Mano Miguel É pra eu jogar aqui com o Mano Miguel E de repente a gente traz algumas coisas Lembrando, o que mais fácil que você fala é esse daqui, ó Aqui do lado tem os poderes Que no caso é lutador e fogo E esse daqui é planta, ó Caraca, o Mano Miguel é um bosta mesmo Tá, vamos mostrar Bom galera, e vou mostrar pra vocês aqui Esses decks É os decks que eu já tinha aberto, tá? Porque eu não tava resistindo Então eu só abri essa aqui, tá? Tu abriu foi mais Eu nem sabia disso, galera Deixa de tua mentira, mano Ah, eu sabia sim Agora me lembro Vamos lá galera Isso aqui é um deck normal Dá pra o cara É, é Brincar Ó, vem bem montadinho, velho Dá até pena desmontar isso aqui Bom, isso aqui é o Os poderes Tá? O cara quando ele é atacado Ele Sofre esses ataques, né? Beleza? Então você tem que pegar Essas fichinhas Esse GX aqui É pra os novos As novas evoluções Que tem dos pokémons Que tem que usar Essa cartinha GX, beleza? Isso aqui é pra quando Tá envenenado Isso aqui é pra quando Ele tá queimado, mano Então tá muito da hora Esse joguinho aqui Vai ficar muito parecido Com o jogo É... Online, né? Então vai ficar muito Da hora Vamos lá Deixa isso aqui separado, né? Deixa eu botar aqui Onde dá pra vocês ver, tá? Beleza Isso aqui, galera Isso aqui foi o mais top Que eu achei Eu vou ver se eu faço Um quadro, sei lá Que dê pra colocar isso aqui Porque isso aqui É o campo de batalha, gente Olha aí Vem um campo de batalha Nos decks Então tá mó Tá muito da hora Não, não Isso aqui não tem o contrário não, cara Então E aqui também vem ensinando Todas as regras Ninguém tem que saber, gente Tá bem da hora aí Show de bola E aqui vem o quê? Aqui vem uma lista Com todas as cartas Do Sol e Lua Que são 149 novas cartas Né? Aqui vem falando Especificando Como usar o GX Quando tá queimado Tá? Então tá bem Legal também Tá ensinando Todas as regras aí Vem uma fichinha De tabuleiro, né? Como vocês sabem Tem que ter a moedinha, né, cara? E essa moedinha É da hora É legal Deixa eu focar Aí Parece demônio Aí, ó É um gatinho, velho E agora vamos para o deck, galera Antes de ir pro deck Antes de ir pro deck Vem uma carta especial, né? Que é uma carta holográfica Que eles chamam Que é a carta da capa Que é a cartinha da capa Que é o Incineroa Eu não conheço mais Esses pokémons, mano Eu preciso me atualizar Em pokémons Ela brilha Tá? E aqui, galerinha É a carta que eu digito O código lá no Eita, não posso mostrar Pra vocês, né, mano? Mas aí eu coloco No vídeo Uma tarja preta aí Isso aqui eu coloco Esse código, galera E ele vai lá Para o pokémon Estampas Ilustradas Ou pokémon TCG Online Que é o TCGO E ele me dá direito Ao novo deck Beleza? E agora, galerinha Vamos para as cartas Como vocês podem ver Eu não tinha aberto as cartas Eu não tinha Eu só Rasga um pouquinho, né? Eu tentei rasgar Eu disse, não Vou deixar pra abrir Com a galera Vamos lá Mas eu já abri Olha isso, mano Já abri E aqui vem a energia Uma, duas Três energias de fogo Vocês podem ver Três energias de fogo Não, deve ter mais Aí vem esse pokémon aqui Deve ser um toleto Com um buraco no meio Não, não, não É o Sun Ghast Aí vem energia lutador Mais energia de fogo Eu sabia que tem Opa, veio um pokémonzinho ali, velho Caraca, deixa eu agitar aqui, mano Um Torco, né? Ó, vem o Torcoal Torcoal Energia lutador Energia lutador Aí vem a bola Bola de ninho, velho Não sei Deve ser de uma boca de ninho O gato Aí o boca O bola de tempo, né? Vem duas bolas Aí vem o gatinho lá da moeda Veio o... Macaco Macorrita 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 Ó, vem um... Um outro lixo Um Rogen Rola Ultra Ball Mano, veio vários pokébolas, mano Isso aqui é uma carta... Carta treinador Professor Noguinho Aí vem... Nossa, vem... É melhor do que eu ficar dizendo aqui, mano É melhor eu estar mostrando pra vocês, tá? Porque vai demorar demais Ó a evolução do gatinho lá, ó Outra pokébola a tempo Depois eu vou ver o que é que esses cartas fazem, mano Só olhar e descer Aqui outra... Energia Um Pokémon Olha essa aqui Esse Passimian É legal Só o nome está Outra pokébola, caraca Outra energia São 60 cartas, mano Ó, eu gostei dessa carta aqui Ó, outro Torqual Essa carta aqui eu gostei, né? Poração da energia Eu gosto do Torqual também É massa Vou ver Ou com o macaco chita Ou com o macaco chita Uma corrida, velho Bouldori Olha aqui, ó Outro Ó, um docinho, velho Um docinho Nossa, que fome Eu acabei de almoçar E aqui um Incineroar Ó, veio um Incineroar Legal É a evolução do gatinho, ó Desse gatinho aqui do Thorac Ah, não, você tá brincadeira Que desse gatinho vai virar um... É sério, evoluiu de todo pra o Thorac Não, ainda tem mais, mano Ó, a evolução desse ursinho aqui, ó Esse aqui, ó Outro toleto arrombado no meio Aí, esse aqui deve ser a evolução do toleto arrombado no meio, ó Toleto arrombado no meio É, nessa Outro toleto arrombado no meio Olha esse macaco Esse macaco é feio, velho É o macaco chita Esse daí, orangutão É o oranguru E esse aqui deve ser a evolução dele Não, mas é o básico também E aqui outro vinho Vem quatro gatinhos Bom, galera E essa foi Esse foi o primeiro deck Que é esse deck aqui Que é o deck Rugido a vento Que é um deck lutador E um deck de De fogo também, tá? Então, vamos dar um time aqui E daqui a pouco a gente Volta pra mostrar o outro Isso aí, galera Agora nós vamos mostrar esse deck Que esse deck também é um deck É, eu já estive olhando o Pokémon TCG É um deck que foi escolhido pelos desenvolvedores Então, ele, aparentemente, está muito bom Né, então vamos ver o que é que vai O que é que vai sair daqui, mano Vamos lá Vamos começar a desmontar aqui Lembrando, galera, que são 60 cartas aí São 60 cartas, claro, né Lembrando que esse deck é o Sombra Florestal E ele é totalmente de planta Ou seja, vegetal Planta? Deixa eu abrir Nossa Aqui vem a lista de cartas do Pokémon Sol e Lua A gente já mostrou Já mostramos isso aí E a mo... Olha essa moedinha, velho Ah, não, mano Parece um pinguim isso daí, mano Ó, 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 ó Ó, 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 ó E ela brilha, mano É muito da essência aqui esses moedinhas Uh, ó, 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 ó Agora é hora de mostrar o deck Agora vamos mostrar pra vocês o deck, né, mano O deck Vem no saquinho, ó, 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 ó Vai lá uma espalha e arranca tudo Eu rasgo tudo mesmo, velho, ó Mano Vamos lá, a energia, né, como a gente sabe Eu tô na fita rir Eu mesmo, velho Ó, um pincer Olha que da hora esse pincer, hein Ó, um gogo belozinho Um jogo belo Oi, mas esse para, mó da hora Paras é um bosta, mano Não sei como é Ó, mó da hora Ó, veio também um molequinho lá Ó, mas esse eu mostro, né O que mora ainda é mole Aí veio um sem ser brilhoso Sem ser brilhoso Vem um docinho também, mano Vem outra O nome disso é sonho recheado Grande Que bosta, mano Ó, a evolução do pintinho, ó Ó Tá vendo, ó Meu, pintinho Recuperação da energia Outro pintinho Mais energia Veio outra, uma menininha Veio uma poção Paras Energia Veio a florzinha aqui Outro bonequinho desse E energia Bola tempo Vai de reto Vai de reto Ó, aqui, ó O picpec Que deve ser um pica-pau O ursinho Ó, esse aqui bonitinho Tá ali Esse doidinho aqui Profissional Aqui Esse aqui Mais Esse também veio, galera Ó, ó Essa cartinha aqui, ó Deve ser antes dessa aqui Justamente, ó Tá vendo? Tá aqui ele já Veio o pica-pau evoluído Olha que massa o pica-pau evoluído Veio outro pintinho Veio uma outra ball Cadê? Não tem outra ball ainda Não, não, não Veio mais uma energia E veio um Dartrix Bom, galera Essa aí foi o deck De planta De planta Que veio, né, mano? E ele é totalmente Ou seja Como ele é planta Totalmente eu vou apanhar do deck Do mano Miguel Se eu for jogar com esse deck, né? Porque fogo tem vantagem Contra a planta Então vou Qualquer Cheamuscadazinha que ele jogar Eu tô queimado, mano Então Então é isso, galera Essa aqui foi a Unbox Agora eu vou mostrar pra vocês Lá no No jogo online Como é que passa As cartinhas, tá? Como é que passa Essas cartinhas Pra dentro Do Pokémon online Que é o Pokémon Estampas Ilustradas Ou Pokémon TCG Que essa tradução Ficou uma bosta, mano Certo? Então vamos lá, galera Vamos lá agora Lá pro jogo Bom, galera Nós acabamos de chegar aqui No Pokémon TCG online O Pokémon Estampas Ilustradas Que eu não gosto Dessa tradução, velho Bom, galera E é o seguinte Estou aqui com os dois É... Os dois cards Que me dão o código De transferir os decks Para o Pokémon TCG online Beleza? Então vamos lá Nós vamos aqui Nesse carrinho Nós vamos aqui Resgatar código Então é bem simples, tá? É... Teoricamente Se a minha câmera Tivesse esse leitor aqui Ela ia funcionar Porém Essa minha webcam Não tem Então é bem fácil É só eu digitar O código, tá? Aí, galera O primeiro O primeiro já foi, né? Que foi o do Rugido Ardente E agora vamos digitar o segundo Aí, galera O segundo também foi Que foi o Sombra Florestal E a gente clica aqui Em resgatar Agora E vai vir os dois decks E olha só aí, ó Tá? Esse aí é o primeiro Nós vamos lá em coleção Só para mostrar a vocês Ó, aqui já estão os pacotes Aqui já estão os pacotes Que bom E eles não só implementarmos E eles não só implementaram Novas cartas Mas eles também mudaram O modo de competição Do Versus Vocês vão ver já Que tá bem da hora Aí, abriu E é um deckzinho De cerco de vapor Cerco de vapor Quer dizer Vamos ver se a gente Vai conseguir ter Alguma cartinha aí Legal Boa Tem duas aqui Que é pra virar agora, ó Ó, um Toxicroak Brilhosa Nossa, bem da hora Ele, hein Vamos ver essa aí E ver um Um Needle Queen É, beleza E agora vamos abrir Esse baúzinho aqui O que é que vai vir aí Ver aí Dez moedinhas E ver uma cartinha aí E veio Ó, um Serperio Muito bom Essa Serperio Muito legal Bom, deixa eu ir agora Acho que é em Aqui, Gerenciador de Baralhos Vou lá mostrar a vocês agora Todos os meus decks, tá? Tá aqui, ó Rugido Ardente, tá? O novo deck Que eu acabei de colocar E tá também O Sombra Florestal Que eu acabei de colocar Beleza? Então esse aí Foram os dois decks As cartas eu já mostrei Pra vocês, tá bom? Então eu tenho Todos esses decks aqui, ó Muito Mas muito da hora Todos esses aqui Foram os que eu compraram Tá, gente? Da coleção mais antiga E da coleção mais recente Eu tenho, tá? Bom, galera E esse foi o vídeo de hoje, né? A gente tá voltando Com o Pokémon TCG Foi só a Unbox mesmo Dos dois decks E também De um Buster aí Que eu abri Junto com um baúzinho Também Que foi bem da hora Bom, então Tá muito da hora O jogo Tá muito legal É, no próximo vídeo Se vocês gostarem Por favor É, deixa aí É, like Comentário Tá, beleza? A gente precisa Bater essa meta aí De 20 likes Por vídeo E de 100 visualizações Pra que a gente Continue postando vídeo, gente Vamos incentivar aí, gente Porque eu preciso muito Da ajuda de vocês Beleza? No mais, galera Até a próxima Deixe seu like Se inscreve no canal E fui! Valeu, galera Até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau